Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael. Pessoal, vai estar passando aqui, estamos no meio do mês de setembro, agora de 2024, para falar que eu consegui fazer promoções para vocês de 50% dos meus trabalhos. Muita gente não conseguiu participar da promoção do início do mês, que eu geralmente faço promoção para vocês aqui no início e no meio do mês. Eu consigo fazer promoções em alguns trabalhos, porque eu consigo comprar material mais em conta, porque está tudo muito caro, aí eu consigo fazer um desconto para vocês. Só que aí, porém, eu consegui uma quantidade grande de estoque de material. Então, todos os trabalhos vão estar com 50% de desconto a partir de hoje, dia 19 de setembro de 2024. Cria que durante uma semana, ou até tiver vagas, vou conseguir deixar para vocês todos os trabalhos com 50% de desconto. Todos os trabalhos, ou seja, a metade do preço do valor normal, tá bom? E lembrando, pessoal, quem ainda não participou da Panela da Maldade, se quiser participar, dá tempo. Eu iniciei a Panela da Maldade ontem, na verdade hoje, na madrugada. R$ 150,00 por nome do seu inimigo ou rival, tá? E lembrando que os trabalhos estão com todos com 50% de desconto durante aí sete dias, mais ou menos, ou até tiver vagas, tá bom? Então, tenho disponibilidade também para consulta, para consulta, jogos de carta. Eu estava um pouco atarefado com muitas consultas prendentes, mas agora já está tudo resolvido, tudo finalizado. E o pai já está disponível também para consulta de cartas. O meu WhatsApp é 029-9026-7412. Repetindo, 029-9026-7412. Lembrando que o meu número, ele está aqui no perfil do TikTok, no perfil do YouTube e no perfil do Quai também, tá ok? Forte abraço! Forte abraço! Obrigado.